Nós estamos na sexta-feira, mas tem muita gente já pensando na semana que vem. O Celso Kinder, por exemplo, né? Porque tem feriado bem no meio da semana. Mas aqui não importa, com feriado ou sem feriado, nós trabalhamos normalmente. Mas joga na tela aí, porque as lojas estarão fechadas, tá? E ó, horário do comércio, dia da Independência do Brasil. A CIF divulgou que no dia 7 de setembro, feriado da Independência, quarta-feira, as lojas ficam fechadas em franca. Então é claro que você tem que procurar resolver, fazer suas compras entre segunda, terça, quinta e sexta e sábado, porque na quarta-feira vai estar tudo fechado.